Hoje, perdi meu companheiro de prática, um hamster sírio de um ano e meio e senti muito a perda dele. Eu fiz alguns preparativos e li o Parinirvana Sutra em homenagem ao pequeno. Porém, além de ter percebido que a dor desesperada da perda cessou, obtive um momento de calmaria nem triste nem feliz. O que seria essa experiência? Essa é uma pergunta que, para ser respondida, eu teria que entrar em diversos temas interessantes e importantes. Mas eu vou falar dos dois principais. O luto, como se aborda o luto na visão Zen e na visão do Dharma de Buda. E o respeito a todos os seres. O valor de todos os seres. Um aspecto fundamental na prática budista. Me permitam contar uma história muito rápida. Minha filha, quando tinha 13 anos, de surpresa, ela ganhou da mãe, entre aspas, um cãozinho. Que a mãe adotou um filhote da raça Maltês, bem pequenininho. Era uma fêmea e chamava Joy. Minha filha ficou muito feliz e eu falei, olha, agora você precisa cuidar da Joy. Ela é sua irmã menor. A Joy foi, inclusive, muito importante porque minha filha tinha medo de cães. Estava começando a desenvolver fobia. E, graças à presença da Joy, a minha filha superou isso e superou a fobia. Mas o que eu queria comentar é que eu, mais ou menos, poucas semanas depois da Joy chegar na casa da minha filha, a minha ex-mulher pediu para que eu cuidasse da Joy por um mês. Porque a minha filha e a mãe iriam viajar. E, nesse período, eu fiquei cuidando da Joy. E tanto a Joy quanto eu nos identificamos muito um com o outro. Eu vim a amar muito aquela cachorrinha e ela adorava ficar comigo. Ano passado, ela adoeceu e morreu. E foi uma doença difícil que nós tentamos cuidar o melhor possível, mas chegou um ponto em que não havia mais condições. Quando eu recebi a notícia da morte da Joy, a minha mulher tinha levado para a veterinária e lá... A veterinária comentou que o ideal era que ela pudesse passar, porque o sofrimento era grande. Eu pensei, o que eu devo fazer? Será que eu preciso resgatar o ensinamento de que a morte é mais uma parte da impermanência? E trabalhar a morte da Joy, que eu amava tanto, como mais um elemento de ensinamento? Eu decidi simplesmente chorar. Eu decidi não tratar aquela morte como um conceito. Eu decidi sentir. E eu chorei muito a perda da Joy. Ela era uma companhia muito saudável para mim, de muitas formas. E eu sei que, para ela, eu também era uma companhia muito saudável. Na prática do Dharma, no que diz respeito à perda de entes queridos, humanos ou não? Eu considero que a primeira coisa que nós devemos fazer é sentir. Não racionalizar. Não ficar pensando, ah, a morte é uma parte da relatividade ou da vida, ela agora vai para um outro plano ou qualquer coisa desse tipo. Sinta a tristeza. Eu chorei pelo sofrimento que a Joy teve antes de morrer. Eu me permiti lamentar aqueles momentos de sofrimento. Eu decidi abrir uma catarse emocional de forma a dar à memória da Joy um resgate, tanto do que foi bom quanto do que foi triste. Eu fiquei assim uns dois dias. Sempre que eu lembrava dela, eu chorava um pouco. E no segundo dia não havia mais choro. Havia agora aquela calma do reconhecimento da vida da Joy. E o papel que ela teve na minha vida, no meu karma, inclusive. E veio essa tranquilidade que não é, como a pessoa diz aqui, não é nem alegria nem tristeza. O luto precisa ser uma forma de expor os nossos sentimentos de maneira adequada. Mas exatamente como se define o luto na visão do Buda ou do Dharma de Buda. O luto não é o desespero por alguém que se foi e que nós queríamos que continuasse conosco. O luto precisa ser um momento de reconhecimento de nossos sentimentos, da tristeza que nós sentimos pela passagem daquele ser. Nós resgatamos os aspectos bons e ruins e deixamos o sorriso quando ele for sentido e deixamos o choro quando ele for necessário. Além disso, não há luto, exceto o egoísmo. Quando a perda de alguém que nós amamos ocorre, o choque, o baque, muitas vezes é muito intenso. Isso ocorre principalmente porque nós normalmente nos acostumamos com aquela pessoa ali. E o fato dela de repente não estar mais ali é um grande choque para a nossa percepção. Lembrem-se que na semana passada eu ensinei sobre os três tipos de percepção. E o que nos leva ao choque é essa percepção como representação da pessoa. A representação daquela pessoa enquanto viva, de repente acaba. E o nosso eu se sente abalado. E isso não é ruim, isso é bom. Isso é sinal que nós sentimos. O que não é possível é que o luto por alguém que nós amamos se torne tão distorcido que deixe de ser simplesmente a pura distorção da representação para se tornar a percepção da imagem. Aquela imagem que nós criamos e que nós não queremos perder. Nós queremos aquela pessoa, aquela imagem viva e não aceitamos que a pessoa tenha morrido. Isso aí é o momento em que o desespero começa a acontecer. E o choro não é mais um choro de catarse e tristeza. É um choro de apego, de egoísmo. A prática precisa nos levar a reconhecer corretamente o momento da lágrima e o momento da calma, da compreensão e da aceitação. Infelizmente, a maior parte das pessoas não sabe como fazer isso. E, frequentemente, a perda torna-se um objeto de desejo e de apego e de auto-piedade. Tadinho de mim, tadinho de mim, eu perdi a pessoa ou aquele ser. Tadinho de mim, ele não está mais perto de mim. Como eu sou um coitado. Isso não é saudável, isso é muito tóxico. Eu amava profundamente a Joy. A pessoa diz que amava muito o hamster. Mas, graças a uma capacidade que a pessoa obteve de encaixar bem o luto e a compreensão da realidade das coisas, a pessoa diz que obteve um momento em que houve uma calma. Não havia nem alegria nem tristeza. E não havia o desespero. assim também foi comigo. E não é da mesma maneira. Nunca o mapa é a mesma coisa para todo mundo. O luto, portanto, é algo que precisa ser considerado parte do processo de morte de algum ser. Não pensem que morrer uma pessoa, vocês têm que, como zen budistas, vocês têm que fingir que nada aconteceu. Não é assim. Vocês precisam primeiro sentir e respirar e deixar sair a lágrima. E quando vier uma memória boa, deixa sair o sorriso da pessoa. Aquele momento feliz, aquele momento alegre. E quando volta um momento de tristeza, deixa sair. Aquele momento é preciso saber reconhecer o ponto de equilíbrio onde o luto e a catarse chega a seu fim natural e o apego e o desespero pode começar a se tornar o chefe de nossas emoções. Não, aí não. A nossa prática serve para que nós possamos ter esse tipo de discernimento e serve para que nós possamos viver o luto e a emoção que o luto traz sem nos perder em autopiedade e em apego pelo ser que passou. Isso é muito importante que vocês compreendam. Eventualmente, todos nós iremos passar por lutos, talvez muitos de vocês, se não todos, já passaram por lutos em sua vida. Aprender a reconhecer, sentir e deixar ir. É muito importante para que a experiência do luto seja realmente saudável. Observem-se. respirem e observem os seus sentimentos. Se houver um, nem que seja um um pequeno grão de autopiedade é que vocês já estão se perdendo num apego egoísta. O luto não é a autopiedade. Nós não nos entristecemos porque não é porque nos sentimos tadinhos que a pessoa não está mais perto de nós. Nós nos entristecemos em reconhecimento do nosso sentimento pela morte da pessoa. O outro aspecto que eu queria falar sobre essa pergunta, muito rica em possibilidades, é o ensinamento budista de respeito a todos os seres. Tudo que eu acabei de dizer em relação ao luto é exatamente igual, seja um hamster, uma pequena malteis, cachorrinha, ou meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, minha filha. Na semana, no dia após meu aniversário, foi uma segunda-feira, eu estava aqui dando palestra, a minha mãe morreu, a minha mãe tinha morrido. E naquele dia, um pouco antes da palestra, durante aquele dia, eu me dei a prática de sentir a tristeza pela morte da minha mãe e de passar por esse processo saudável de reconhecimento da vida dela, o sofrimento que ela passou. Ela teve uma vida muito difícil. E eu respirei e pratiquei para chegar ao processo de deixar ir. Quando eu dei a palestra de Dharma aqui, eu já estava num estado de muita tranquilidade e equilíbrio. Eu havia deixado a minha mãe ir. Mais cedo, eu conversei com meu irmão, que estava muito perdido, e eu falei com ele, o nome da minha irmã é Marcos, eu chamo ele de Marquinho. Marquinho, eu sei que é muito difícil, a vida dela não foi fácil, a gente sabe disso, mas há um momento em que nós precisamos deixar ir. Então, sinta, chore, mas não se desespere. Deixe mamãe ir. Esse foi o momento dela. O nosso também chegará um dia, mas nesse momento, o que é importante e saudável é que você não se perca em desespero. Isso acontece, seja a pessoa, o hamster, um gato, um papagaio. Não importa. Na visão budista, a vida é valiosa e merece reconhecimento e sentimento, seja qual for. Existe uma tendência humana a achar que a morte, por exemplo, da minha mãe, eu deveria sentir mais do que a morte da Joy, que foi uma cachorra. a minha mãe era um ser humano, era a minha mãe. Mas o fato é que o sentimento, a tristeza e a perda possuem a mesma qualidade. Na mente, na nossa mente, as emoções não têm nível. Ah, existe a emoção para os seres humanos e existe a emoção para os outros animais. não é assim na mente, na nossa consciência. Tristeza é tristeza. Alegria é alegria. Amor é amor. No momento em que nós começamos a diferenciar e catalogar, a nossa mente deixa de compreender a natureza das coisas em seu valor intrínseco e começa a agir com o egoísmo e a diferenciação que não é saudável, como ensinada pelo Dharma de Buda. É por isso que na recitação nós dizemos que nós assumimos o voto de libertar a todos os seres. Todos os seres, todos os seres fazem parte do voto budista. Quando nós temos animais e que nós gostamos, nós não deveríamos nos sentir culpados porque amamos um cão. O cão é uma vida e merece ser amada. Qualquer animal. Mas da mesma maneira que eu falo em relação às as relações humanas, apego, excesso de projeção, também com o amor com os animais precisa se tomar cuidado, senão ele deixa de ser amor para se tornar apego. Quando nós praticamos os aspectos saudáveis de nossa natureza, nós precisamos praticar isso com todos os seres. então quando nós amamos, precisamos amar com a consciência necessária e não nos apegar, não nos prender, não entrar na percepção por imagem, criar a imagem daquele ser como tão fundamental e tão necessária que se aquele ser morrer, morrer, nós nos desesperamos. Esse tipo de projeção não é saudável e a prática contemplativa serve para transformar e curar isso. O respeito a todos os seres são Buda. E é por isso que o voto do Bodhisattva faz, se propõe a libertar todos os seres. muitas pessoas que eu conheci ficam muito encasquetadas com isso. Como é que vai libertar uma minhoca? A minhoca pode ser um Buda? O ensinamento é muito mais sutil do que simplesmente dizer que a minhoca é um Buda. A minhoca não é um Buda. É preciso que vocês pratiquem para que vocês possam encontrar a verdadeira resposta do sentido do voto do Bodhisattva. A universalidade do respeito à vida, a universalidade do respeito às emoções, aos sentimentos, às sensações e às inter-relações. Esse é um dos aspectos mais valiosos da prática budista. Quando vocês praticarem, pratiquem em nome de todos os seres. Se vocês fizerem assim, vocês estarão praticando da maneira correta. Muito obrigada, sensei. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Boa noite. Fiquem bem. Fiquem felizes. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Obrigado.